Olá, boa noite. Moradores de São José da Lapa, na Grande BH, convivem com um resíduo espalhado pelo ar por causa de uma indústria de cal. Muita gente sofre com a poeira que invade ruas e casas. Além da sujeira, tem gente doente por causa do pó. O branco colore as folhas das árvores e também está na lataria dos carros. É poeira, poeira provocada por uma fábrica aqui da região. Os moradores aqui irritados com essa situação. Todo dia é muita água gasta para tirar a poeira do meio do caminho. E o pessoal tem que jogar muita água para tirar essa borra preta que fica aí. Coque é um material químico que é usado na ICAO para fazer o cal. As crianças daqui, a maioria tem problema de asma, bronquite. E com esse tempo já, que já é um tempo seco, as crianças estão adoecendo com mais facilidade. E a firma nunca aparece para fazer nada. Ainda ameaça, quem trabalha lá dentro não pode reclamar porque é mandado embora. Aconteceu com vocês? Aconteceu com a gente. Meu filho trabalhava, eu fui lá, reclamei, fazia parte da associação que reclamou. Ele foi mandado embora por causa que eu reclamei da poeira. Isso é um dia sem limpar. Não precisa ter um dia inteiro, não. Isso aqui é daqui a pouco. A gente joga água agora, limpa tudo e daqui a pouco está tudo assim de novo. Agora a gente vai te mostrar que a situação aqui é assim o dia inteiro. Olha, pó no chão, pó no sofá, pó nas janelas. Não adianta nem limpar. Acaba de limpar um cômodo. Na hora que eu vou pôr o cômodo já está sujo novamente. É questão de segundos. Olha, você vê, isso aqui é todo santo dia. Nós não traz visitas, nós não arrumamos a casa todo santo dia. Ou seja, muito tempo da vida a gente perde, arrumamos a casa. Olha. Olha. Pensa pra você ver a situação desse, que nem é vida não, senhor. Olha pra você ver, hein? Olha. A ICAO é a maior indústria de cal da América do Sul e emprega grande parte dos moradores dos bairros no entorno. A população não quer o fechamento da empresa, mas medidas que aliviam os transtornos provocados pelo pó. Queremos solução! Abaixa a poluição! A assessoria da Prefeitura de São José da Lapa informou que já notificou a ICAO, indústria de calcificação. Disse ainda que está tomando as providências por meio da Procuradoria-Geral do município. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas depois de um caminhão perder o freio e atingir um bar e uma casa em Monte Formoso, no Vale do Jequitinhonha. O caminhão carregado com material de construção aparece desgovernado. Depois de bater em veículos estacionados, ele continua em alta velocidade até atingir um bar e uma casa que ficam no mesmo terreno. Uma pessoa desesperada desce à rua correndo e por pouco não é atropelada. Os imóveis ficaram destruídos. Escombros ficaram espalhados por todos os lados. O acidente atraiu muitos curiosos da pequena Monte Formoso, que tem 5 mil habitantes. Equipes de resgate foram até o local socorrer os feridos. Um homem que estava no bar morreu ao dar entrada no hospital. Os quatro feridos foram levados para um hospital de Itaobim. Eles não correm risco de vida. O motorista de uma carreta morreu em um acidente na BR-381, na altura de Itatiaio Sul, na região central do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo carregado de telhas tombou. Uma faixa do sentido Belo Horizonte precisou ser interditada. Também na Fernão Dias, outra pessoa morreu em uma batida perto de São Sebastião da Bela Vista, no sul de Minas. O acidente aconteceu nesta manhã. O trecho no sentido São Paulo ficou totalmente interditado e ainda não foi liberado. As causas do acidente estão sendo investigadas. A mulher que matou uma jovem grávida para roubar o bebê em Ponte Nova, na Zona da Mata, em 2015, foi condenada a 34 anos de prisão. Ela não vai poder recorrer da decisão em liberdade. A acusada entrou no tribunal escoltada e com algemas, que foram retiradas logo depois. A reficou de cabeça baixa e chegou a alegar que estava passando mal. Gilmaria é acusada de cinco crimes. Só o homicídio de Patrícia Xavier tem quatro qualificações diferentes. Motivo fútil, meio cruel, sem dar chances de defesa para a vítima e com a intenção de ocultar outro crime. O júri é responsável por julgar os cinco crimes. Ela responde por subtração de incapazes, pericletação da vida e da saúde de um recém-nascido, registro de filho alheio como próprio, o homicídio e também ocultação de cadáver. A mãe da vítima se emocionou na chegada ao fórum. Muito triste. Não tenho raiva, eu perdoo ela, por nome de Jesus, porque Deus perdoa, porque eu não. Mas não significa porque eu perdoo ela que ela não venha pagar por crime que ela cometeu. Eu espero que ela pegue o nome da pena máxima, né? O crime foi em junho de 2015. Patrícia Xavier da Silva tinha 21 anos quando foi encontrada morta na antiga lavanderia de um hospital no bairro Vale Verde, em Ponte Nova. A vítima estava debaixo de uma caixa d'água. Ela foi encontrada amordaçada e amarrada. A vítima estava grávida de nove meses e desapareceu quando saiu para ir ao médico. Seriam os últimos exames antes do parto. A jovem apresentava um corte na barriga e a criança havia sumido. Gilmária Silva Patrocínio foi presa ao procurar ajuda médica num hospital com um recém-nascido. Ela confessou ter matado Patrícia e roubado o bebê, já que tinha mentido para o marido, dizendo estar grávida. Gilmária contou à polícia que matou a mãe apauladas e usou uma lâmina de barbear para abrir a barriga da vítima e retirar o bebê. O filho de Patrícia completa dois anos no fim do mês. Eu vejo ele, eu lembro, a mãe dele podia estar com ele. Pode ser difícil demais, mas Deus tem me dado força. Foi encontrado nessa manhã o corpo do jovem que desapareceu depois de um acidente com um jet ski e uma lancha no último sábado no Lago de Furnas, em Capitólio, no sul de Minas. O corpo de Gabriel Migane Oliveira, de 20 anos, foi avistado boiando a 600 metros do local do acidente. A vítima e um outro jovem estavam no jet ski quando houve a batida com a lancha. A embarcação fugiu do local sem prestar socorro. Os rapazes estavam sem colete salva-vidas. O sobrevivente foi levado para a Santa Casa de Capitólio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Tempo firme e com umidade relativa do ar em torno dos 35%. Assim foi o clima nessa tarde em Belo Horizonte. Vamos saber agora qual é a previsão para amanhã em todo o estado. O sol predomina em boa parte do estado. No leste e na zona da mata, dia parcialmente nublado. A umidade do ar segue baixa no centro, norte, noroeste e no oeste de Minas. Podem ocorrer nevoeiros ao amanhecer no sul, no sudeste e em parte da região leste. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 29 graus. A temperatura varia de 16 a 33 em januária. De 11 a 24 graus em Diamantina. Oscila entre 12 e 25 em Poços de Caldas. E em Teófilo Ottoni, mínima de 17 e máxima de 30 graus. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou por unanimidade uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o governador Fernando Pimentel. O governador era acusado de ter contratado sem licitação uma empresa para instalar câmeras de segurança em Belo Horizonte quando era prefeito da cidade em 2004. O ministro Og Fernandes, relator do caso, alegou falta de provas e ausência de justa causa para rejeitar a denúncia apresentada pelo MPF em 2010. 11 pessoas foram presas em uma operação conjunta do Ministério Público de Minas com a Polícia Militar para desarticular um esquema de clonagem de veículos. Segundo as investigações, o grupo adulterou cerca de 200 carros em todo o estado só neste ano. Esta casa, que fica em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, era um dos pontos utilizados pela quadrilha especializada em clonar veículos. No local, o líder do grupo, Ailson Gonçalves de Oliveira, de 40 anos, foi detido com um irmão e um comparsa. De acordo com a polícia, eles estavam adulterando um caminhão. Com o resto de material, tinta, foi adulterado agora. Com a prisão do trio, a polícia chegou a outros oito integrantes da organização criminosa, cada um com uma função diferente para agilizar o esquema. Ele se dividiu em núcleos, que ia desde o fornecimento de veículos roubados, a adulteração dos sinais identificadores, fornecimento de placas, tarjetas e documentos falsos e o último núcleo responsável pela distribuição e comercialização desses veículos. Foram cumpridos 11 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Nesta outra casa, foram recolhidos coletes à prova de balas e drogas. Os investigadores também encontraram com o grupo muitas ferramentas utilizadas para clonar carros, impressoras, tintas, placas, tarjetas e diversos documentos de veículos adulterados. As placas de um veículo regular eram utilizadas num veículo produto de crime, que tinham seus sinais identificadores alterados e confeccionado uma documentação falsa para tornar esse veículo com uma aparente legalidade. A polícia investigava a quadrilha há pelo menos seis meses. Segundo os investigadores, o grupo adulterava os veículos há bem mais de um ano. Só para se ter uma ideia, nos seis primeiros meses de 2017, o bando clonou cerca de 200 carros. Foram recuperados 22 veículos roubados e clonados. Carros que custam entre 30 e 50 mil reais, que seriam revendidos por no máximo 6 mil reais. Como os documentos de alguns veículos adulterados foram feitos com papéis originais, a polícia investiga se há participação de funcionários do DETRAN no esquema. Se esses documentos são documentos originais, como que eles foram parar na mão dessa organização criminosa? E mais, se esses documentos são adulterados, mesmo assim, para eles chegarem às mãos dessa organização criminosa, nós temos que saber qual foi a maneira como eles chegaram. Se foi por furto, se foi por uma forma, enfim, oculta, ou através mesmo de prática de crime, de qualquer pessoa que esteja a serviço público. A venda e a compra de carros usados movimentam cada vez mais o mercado, principalmente em tempos de crise, quando os donos querem diminuir os gastos. O problema é saber se o negócio a ser fechado é confiável. A quadrilha que foi presa, e nós vimos aí agora, reforça o risco de se comprar um carro clonado. Aqui na capital, uma vítima denuncia a venda de veículos adulterados. Ela descobriu a fraude na hora de fazer a vistoria do carro dela. O homem que aparece se identificando na recepção de um prédio usa dados falsos, nome e número de documentos. De acordo com a denúncia, ele deu um golpe de 50 mil reais referentes à venda de um veículo para este administrador de empresas, que prefere não mostrar o rosto. Câmeras de segurança mostram quando o suspeito chega ao prédio com o veículo para mostrar ao cliente. Ele para o Honda Fit na rua e, em seguida, faz contato com o comprador. Era o início de um pesadelo que ainda não terminou. Falei com ele que eu precisava levar no meu mecânico, para o mecânico dar um parecer, já que eu não sou especialista nessa área. Ele aceitou de imediato, falou que tudo bem, que ia marcar no outro dia. E aí a gente foi conversando por telefone, pelo WhatsApp. O mecânico viu o carro, viu que estava tudo perfeito, aparentemente, né? E aí me deu um ok. E aí eu pedi a um amigo para consultar no site do Detran, ver se tinha alguma coisa, ele consultou um pouco superficialmente e falou que estava ok. Aí deu uma tranquilidade maior para eu prosseguir com a negociação. Fomos no cartório, reconheci firma de comprador, passei para ele o recibo e ele foi reconhecer firma de vendedor. Mas o carro era clonado e o cliente só descobriu quando foi fazer a vistoria no Detran. Lá os policiais verificaram que o chassi estava adulterado. Aí já era tarde, o dinheiro estava no bolso dos golpistas. A suspeita é de que pelo menos três homens tenham participado do esquema, o que trouxe o veículo para entregar aqui no prédio, o que assinou a documentação e que recebeu o dinheiro em conta. Tenho esperança de reaver uma parte e de ver ele pagar pelo que ele fez, né? Não ele, mas o pessoal todo comprou, né? A quadrilha toda. Até agora o prejuízo é enorme, né? Um morador do bairro Serrano, em Belo Horizonte, levou um susto daqueles hoje pela manhã. Ele encontrou no quintal de casa uma jiboia de cerca de um metro de comprimento. O corpo de bombeiros foi acionado, os militares capturaram o animal, que foi levado para o parque Ursulina Andrade de Melo, no bairro Castelo, na região da Pampulha. Ninguém ficou ferido. O vício digital é um problema crescente e preocupante. O que dizer, então, dos smartphones? Uma pesquisa feita na Universidade Federal de Minas apontou que mais de 40% dos alunos são totalmente dependentes dos aparelhos. E olha que o vício nessa tecnologia, que inovou o nosso dia a dia, é comparado ao de álcool e drogas. Já te disseram mais de uma vez que você passa muito tempo no seu smartphone? Já, várias vezes. E realmente passa? Passo. Você se sente inquieto quando fica sem usar o seu smartphone por um certo período de tempo? Se eu sair do trabalho e não mexer no celular, eu já fico assim, ai, preciso mexer. Por mais de uma vez você dormiu menos de quatro horas porque estava usando o smartphone? Já, sim. O nosso dia tem que acordar cedo, né? E acaba que perdendo horas de sono, aí não rende muito bem no dia, né? Se você responder um questionário com 26 perguntas feitas durante uma pesquisa da UFMG e sete respostas forem positivas, fique atento. Você tem um alto risco de ser um dependente de smartphone. O questionário foi aplicado em 415 alunos de vários cursos. 43% apresentaram alto risco de dependência. A pesquisa apontou ainda o perfil dessas pessoas. São indivíduos mulheres, na maioria das vezes são solteiros, de classe econômica média ou alta e que tem traços de ansiedade, de sintomas de depressão, de impulsividade, de baixo suporte nas relações sociais reais. Então elas procuram relações por meio virtual. O uso excessivo do celular está associado a outros problemas. A dependência de álcool e de outras drogas e a abuso de álcool e outras drogas. As consequências vão muito além do virtual. E pode aumentar também os acidentes de trânsito, porque essas pessoas se distraem em média de 8 segundos todas as vezes que elas estão dirigindo e olham para o celular. E os atropelamentos também. A médica diz que se a pessoa suspeitar da dependência, é importante procurar um psiquiatra. Ela dá algumas dicas para a gente se conectar mais ao mundo real. Por exemplo, algum esporte, uma atividade de cozinhar ou de lazer, coisas que dão prazer, que não envolvem o celular, que vão diminuir o uso desse celular. Quanto mais você tentar sair desse vício, é melhor. Porque você passa a perceber as coisas ao seu redor e não fica ali, só na internet o tempo inteiro. Como qualquer outro vício, eu acredito. Então, tipo assim, o bom é buscar tratamento, é ter pessoas que se capacitam para poder ajudar outros que estão nessa situação. O questionário com as 26 perguntas para saber se você é um viciado em smartphone está na nossa página no Facebook. Lembrando que se sete respostas forem positivas, o risco de ser dependente é grande. Daqui a pouco, shopping gelado e sem impostos. Você vai ver como clientes de bares aproveitaram o dia sem a cobrança dos tributos que incidem sobre uma das bebidas mais consumidas no país. A gente volta já. O Parque das Mangabeiras em Belo Horizonte finalmente tem uma data prevista de reabertura. De acordo com a Fundação de Parques Municipais, o local deve ser liberado para visitação do público no dia 20 de junho. O Mirante das Mangabeiras será reaberto junto com o parque. Interditado há mais de três meses por causa de mortes atípicas de macacos e pelo risco de transmissão da febre amarela, o Parque das Mangabeiras está passando por ações de reparo dos equipamentos da área de lazer, banheiros e jardins, além de um trabalho de jardinagem e capina. Também estão previstas outras medidas, como a reforma da praça de esportes, adequação das trilhas ecológicas e melhoria da sinalização. O peso que o governo exerce sobre o bolso da gente e os consumidores é de desanimar qualquer um, né? A carga tributária vigente é alta demais. A de uma das bebidas mais consumidas no país, então, nem se fala. Sabe quanto é a carga que incide sobre o chope? Mais de 60%. Pensando nisso, o dia sem impostos chegou ao balcão dos bares. Olha só como foi a iniciativa aqui em BH. O chope de 300 ml, que geralmente é vendido por aqui a R$ 7,90, hoje saiu a R$ 2,90. Sem impostos, acho que desce mais redondo, né? Então, muito melhor. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, cada brasileiro trabalha cinco meses por ano, apenas para pagar impostos. Então, se ele gosta de sair para se divertir e a opção for chope, vai pagar em cada tulipa de 300 ml 62,2% de imposto. Desde a classe social mais baixa até a classe social mais alta, o chope é consumido regularmente pelos brasileiros. Então, dessa forma, com esse intuito, o chope foi selecionado. Que bom seria se elas todos os dias pudessem consumir com esse valor, que é de R$ 2,90, com 62% a menos de imposto. O Douglas mandou avisar. Com o preço que ele considera honesto, hoje a quantidade de chope vai ser respeitável. Hoje vai dar PT. E a procura pelo chope, que pesou menos no bolso, foi tanta que muita gente teve que esperar na fila. Para amenizar a demora, chope gratuito para a galera. Três chopinhos hoje vai beber mais, porque não tem um imposto. Hoje tem um diferencial. E aí, meu velho? A gente vai tomar aqui com você. Os amigos chegaram. Pois é. Dois amigos. Hoje a gente paga um e os dois que iam para o governo, está entre nós. É claro que por aqui é brincadeira. Mas na hora do lazer, a proporção é a mais pura realidade. E vale lembrar que quem optar por outras bebidas, também pode preparar o bolso. 55% de imposto na cerveja e no vinho. As taxas são de 54%. A gente tem que lutar cada vez mais pela redução de impostos em qualquer tipo de produto e serviço. Nós ficamos por aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Boa noite para você e até amanhã. Tchau.